Meus braços cruzados, espero conversões, tua prece, muda os corações. Hoje é um dia muito especial para a paróquia Sagrada Família, recebendo a imagem de Nossa Senhora da Laçalete. Isso, essa imagem, ela está peregrinando em várias cidades, é uma imagem que é a patrona, Nossa Senhora da Laçalete é a patrona das mães que oram pelos filhos. E hoje nós temos a graça de receber ela aqui em Carmo do Rio Claro, na qual ela vai ficar uma semana conosco, peregrinando nos lugares, no hospital, também no lar do idoso, se possível. E também aqui na igreja, para a gente poder fazer momentos de orações com ela. E esse movimento começou recentemente aqui na paróquia, a gente pôde perceber que a participação está em massa. Graças a Deus, as mães da nossa paróquia aderiram com muito fervor. É um movimento novo, relativamente novo, que nasce no Espírito Santo, com a Ângela Hábito, e vem crescendo cada vez mais no Brasil. E aqui, na nossa paróquia, graças a Deus, tem tido uma boa participação, porque nós sabemos, Vanessa, que a oração é o que sustenta. Sustenta a nossa vida, sustenta a nossa caminhada nos momentos difíceis, e também tem sustentado muitas mães que sofrem com os seus filhos, que passam por dificuldades com os seus filhos. Qual a mensagem de Nossa Senhora de Laçalete para todos os carmilitanos? Assim como Nossa Senhora de Laçalete foi aquela que sustentou o povo na França no momento de dificuldade, ela também nos sustenta nas nossas dificuldades pessoais, em especial as mães que passam por alguma tribulação com o seu filho. Então, você mãe que está assistindo esta reportagem, se você tem passado por alguma dificuldade, se você tem passado por alguma tribulação com o seu filho ou não, se o seu filho, graças a Deus, está no caminho bom também, venha rezar conosco. Nós estamos aí reunindo, as mães têm reunido todas as quintas-feiras, às 19h30, e eu tenho certeza que fará diferença na sua vida. Lessandra, hoje é um dia muito especial aqui para a Paróquia Sagrada Família, onde foi recebida a imagem de Nossa Senhora Laçalete. Isso, a Nossa Senhora de Laçalete, ela está peregrinando há um tempo aqui em Minas, ela chegou antes da pandemia, e depois ela teve que parar a pandemia, agora ela começou a caminhar de novo. E ela chegou na nossa diocese, a semana passada, em Alpinópolis, e nós estamos sendo a segunda cidade a receber a Nossa Senhora. E fica o convite para todas as mães que querem orar pelos seus filhos, que venham até a paróquia, que vão ser muito bem recebidas. Com certeza, nós temos o grupo, né, toda quinta-feira, às 7h30, nós convidamos todas as mães, todas as avós, todas as dindas também, porque hoje a gente tem que rezar pelos afiliados, né, hoje nós temos alguns tios que cuidam dos seus sobrinhos como mãe, então todas as mães estão convidadas a vir rezar com a gente. É importante essa oração para os filhos. É, o pilar do movimento é esse, é a restauração das famílias através das orações. Então, nós de joelhos no chão, né, nós vamos todos os dias rezar pelos nossos filhos.